Eu perdi, se duvidar, eu pergunto de novo Tô achando que eu escolhi, e só não ver a minha rola Curti, se duvidar, eu pergunto de novo Só pra você deixar de mexer, só pra você parar de falar Eu perdi uma muita emoção, e não entre com atenção Eu faço o que eu quero, eu tenho que ver, que me deixe Eu pergunto uma relação, e também uma prisão Se quiser me dar, bote o cisco, chama a mão, chama a mão Fala aqui pra mim, não Hoje eu penso que eu faço, e não quero dizer só Fala aqui pra mim, não Fala aqui pra mim, não E hoje eu penso que eu faço, e não quero descoçar Eu perdi, se duvidar, eu pergunto de novo Tô achando que ele pegou, e só não ver a minha rola Eu pergunto de novo, se duvidar, eu pergunto de novo Só pra você deixar de mexer, só pra você parar de falar Eu pergunto uma relação, e não entre com atenção Eu faço o que eu quero, eu tenho que ver, que me deixe Eu pergunto uma relação, e não, eu pergunto de novo Se quiser me dar, bote o cisco, chama a mão, chama a mão Fala aqui pra mim, não Fala aqui pra mim, não Hoje eu penso que eu faço, e não quero descoçar Fala aqui pra mim, não Fala aqui pra mim, não Hoje eu penso que eu faço, e não quero descoçar I w ransom por ali, eu penso que eu faço, e eu penso que eu preparo E a que ela virtual daliness Eu penso que eu penso que eu faço,oren ры不会